Sem amor nada existe Sem amor nada existe Não se pode alcançar É uma estrada sem saída Sem destino pra chegar Este amor é dom de Deus Que ao mundo ele deixou Carregando aquela cruz Teus pecados perdoou Carregando aquela cruz Teus pecados perdoou O amor não tem fronteiras Nem barreiras O ódio tem que recuar Essa vida sem amor É viver sem ter a luz Este amor só tem um nome Este amor só tem um nome Este nome é Jesus Jesus é bom É bom demais Eu sou feliz Eu tenho paz Jesus é bom É bom demais Seu amor nos fortalece E não esqueço jamais Seu amor nos fortalece E não esqueço jamais Vamos louvar a Deus O amor não tem fronteiras Nem barreiras pra amar Lá do lado a lado com perdão O ódio tem que recuar E não esqueço jamais Essa vida sem amor É viver sem ter a luz Este amor só tem um nome Este nome é Jesus Este amor só tem um nome Este amor só tem um nome Este nome é Jesus Jesus é bom Jesus é bom É bom demais É bom demais Eu sou feliz Eu tenho paz Jesus é bom É bom demais Seu amor nos fortalece E não esqueço jamais Seu amor nos fortalece E não esqueço Mais uma vez Jesus é bom Jesus é bom É bom demais É bom demais Eu sou feliz, eu tenho paz E se derrubar, derrubar o seu amor e o seu país Que não esqueça mais o seu amor e o seu país Que não esqueça mais E se derrubar, derrubar o seu país